Olá pessoal, sejam bem vindos ao meu canal. Hoje trago-vos aqui um videozinho rápido, muito fácil de vocês fazerem. Como já viram no título, isto é como tirar o farolim de trás da NC. Está aqui o farolim, isto é de LEDs, como vocês sabem. E vamos tirar para ver o que é que nos reserva aquele farolim. E o que é que temos aqui? Temos aqui a ficha do farolim, temos que desligar a ficha e ali em baixo temos duas porcas, chave 10 de caixa que temos aqui e que vamos retirar. Não sei se conseguem ver, mas eu vou aproximar. Aqui para tirarem a ficha, clicam aqui para fazer um bocadinho de impressão, com as duas mãos claro, uma para puxar, a outra assegurar aqui a ficha e tiram fora. E está retirado. E agora vamos, de bom jeito, tirar as porcas. Do um lado, do outro. Isto não precisa de grande história. Tenha só cuidado ao tirar as porcas, porque elas podem cair. De bom jeito, aqui está, aqui os dois porcas tirantes. E agora, ele tem aqui um encaixezito, onde passa o fio. E agora pronto, é só agarrar e puxar. E aqui temos, temos aqui o farolim. Agora, caso seja necessário retorcar algum led, isto, para aquilo que eu estou a ver, isto é colado. Pronto, neste caso, está retirado. Fácil. É só testo, testo, dois pernos, duas porcas e uma ficha. E ele encaixa aqui e é apertado. Está? Aproveitando o vídeo, como substituir a lâmpada da luz do... da matrícula. Vou tirar os dois parafusos. E agora, com um jeitinho, descola-se. Isto é uma borracha, um rodante. E temos aqui a lâmpada. É só puxar. E a lâmpada é uma lâmpada deste ano. Vamos ver? Fácil de mudar. Está fundida, tira. Mete a outra. É só encaixar. Agarra a tampinha. Dá-se uma limpeza só para tirar o pólo. Vou limpar ali com um paninho também. E depois, no fim de estar, a gente encaixa os parafusos. Aponto aos parafusos. E aperto aos parafusos. Pronto. Trocar a lâmpada do fardim, da placa, da luz da placa, também é simples. Agora, vamos acabar o serviço. Imaginemos que vou trocar. Este é novo. E quero montá-lo. Tirar a canharar. Meter lá para dentro. A ficha. Meter o farolim. Meter o farolim no sítio. E aqui agora, tem a ficha. E vamos proceder à montagem do mesmo. Tendo em conta a mesma as porcas. Atenção às porcas. Ter um extensor. Vou conseguir lá chegar. Agora, voltar a pôr o cano aqui na galhura. E ligar a ficha. E agora, vamos ligar a chave. Eita. Do lado contrário. Aproveitando também, já que estamos nesta substituição de lâmpadas, vamos proceder à substituição das lâmpadas do pisca. Agora, podemos ir a qualquer um. Neste caso, venho aqui ao da frente. Está mais alto. Está mais fácil. Tem mais iluminação. O que é que acontece? Acontece que temos aqui um parafusinho. Tem aqui este parafusinho. Estão a ver? Parafusinho aqui. Pronto. Este parafuso. Frente tira ao parafuso. Uma chave Phillips. Ou uma chave estrela. Desaperta. E... Puxa. Ok? Pronto. Temos a tampa fora. E é só retirar a lâmpada. Inclinar. Fazer um bocado de pressão. para dentro. E rodá-la. Tira a lâmpada. E faz a substituição da mesma. Ok? Vou voltar a pôr. Atenção que estas lâmpadas têm duas posições. Têm duas posições. Um pontinho aqui. Um pontinho aqui. Eles não são enquadrados. Por isso. Há que ter atenção. Que eles só entram. Só entram de uma maneira. Então. Não tentem. Meter. Maneiras diferentes. Pronto. No fim de estar nos rasgos. Um bocadinho de pressão para dentro. E rodar. Para o lado. Vamos então. Agora. Proceder à montagem. Proceder à montagem. O arco de pé. Música. E aproveitar. Vamos lá. Encaixar. aqui a frente primeiro. E ir levando. Vamos ver. Agora está. Agora está bom. E ir levando para o sítio. Agora sim, agora está encaixado. E está, está montado. Meus amigos, a parte daqui da ótica será para outra ocasião que terá de desmontar toda esta zona da frente. E não tenho muito, não estou com muito tempo para. E pronto, cá estamos, mais um vídeo. Obrigado por assistirem. Se acharam interessante deixem o like, compartilhem. Pode ser que haja alguém, algum amigo, conhecido, que necessite destas dicas. Ok? Ficamos por aqui, por agora e tenham continuação de um bom dia. Fui!